Música Começa hoje o segundo cipóseo de programa de pós-graduação em Psicologia da Unisinos. O objetivo do evento é estimular a reflexão sobre a pesquisa acadêmica da Psicologia Clínica. Hoje ocorrem diversas apresentações orais e a conferência de abertura. De amanhã, durante o dia todo, serão oferecidos diversos mini-cursos. Bom, por hoje é isso, mas fique ligado que amanhã eu volto com mais dicas sobre o que acontece na Unisinos.